Vim pra cidade Não pensei Eu sofri Quando cheguei Na cidade Não era mais Que um vapor Brilhando no sol Nas calçadas Manhãs Sem dormir Quando cheguei No teu corpo E tudo eu Me apeguei Hoje já não Tens a chave E o que foi E o que foi E o que foi E o que foi Não adianta tentar escapar Um dia Se volta doer Um dia Se volta doer E o que foi E o que foi E o que foi Ao fim De noite A hora escura A noite eu volto pra ter Não dá pra fugir Não dá pra se esconder Quando começam Quando começam Com paz Deixa eu me perder Deixa eu me perder Se se me tiver de ser E me machucar Se se me tiver de dar Que eu me abalo a fé Que eu tenho no amor Nem nos imaginou Nem nos imaginou Todos sem amor Todos sem amor Todos sem amor Todos sem amor